Marquinhos Vai pra bola o Marquinhos Dinda Bateu forte, a bola passou Petróleo entrou na área Esperou o passe, Dinda Tocou mal na bola, voltou pra ele, bateu pro gol Pegou o Gotardi Dinda, ajeita no pé direito Faz a finta no Hugo, quando tentou um chute Foi travado por Adriano Aí o Tom bate pro gol, Gotardi Faz boa defesa Chegou pro Marquinhos, bola alta A chance é boa, Silvio Levantou, a bola desviou Marquinhos, Caruaru, Ailton vai tentar A bicicleta É a defesa do Gotardi Levantou pra área, Adriano Tira de cabeça, Renan Tenta dominar na entrada da área Rivelino joga pra fora Michel, cruzou na área Pro Marquinhos, o toque Cabeçada do Marquinhos vai pra fora Segundo tempo no Arruda, domina Rivelino Pro Ailton Cruzamento, tenta no capricho Vai pro chão Lálisson, tá marcado o pênalti Dinda, autorizado Partiu da cobrança do pé direito Pro gol Gol Só acompanhar aqui o ataque do Santa Sabrina Chegou pro Marquinhos na área Vai pro chão Marquinhos E tá marcado o pênalti Aí o artilheiro do campeonato já marcou 14 vezes Partiu pra bola Marcelo Autorizou o Antônio André Partiu Marquinhos Caruaru O Santa tá no ataque A tabela do Marquinhos com o Adalto Pro gol Marquinhos Silvio Que grande defesa O toque na direita Pro Adalto O corte pro pé esquerdo Adalto Marco Antônio pediu Outra vez Adalto Explodiu Defendeu bem o Silvio Aí o Marcelo O toque na área Pro Adalto Saiu Goleiro Bateu pra fora Vem bola pra área Do Joracruz Bola direta Pro gol Marcelo Ramos Pediu Recebeu Marquinhos aparece livre Do outro lado Ajeita pro chute Tenta o corte Saiu do gol Silvio Partidinda De pé direito A bomba Desviou Na defesa Pegou A tabela Pra envolver Adalto Dominou Tentou o chute Se livrou da marcação Bateu pra fora